Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do que os outros iam falar? Alguma crítica já te paralisou em algum sonho seu? Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Do julgamento dos outros? É sobre isso que eu vou falar hoje. Aê, santidade! A paz de Cristo! Mais um vídeo começando por aqui no canal. Que alegria receber você. Se está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você já está aqui há muito tempo, que carinho, viu? Sou muito feliz, sou uma mulher privilegiada por ter vocês caminhando junto comigo. A proposta aqui do canal é uma caminhada de crescimento espiritual. Vamos caminhando juntos. É claro que a caminhada de crescimento e de intimidade com Deus é pessoal. Porém, fica mais fácil quando tem um amigo do seu lado, né? Nós somos aqui mais de 100 mil amigos nesse canal, caminhando e lutando juntos pelo crescimento espiritual. Intercedendo uns pelos outros. Somos uma grande rede de interseção. E eu estou muito feliz com isso tudo. Estou respondendo essa pergunta que vem insistentemente nos directs, nos comentários, nas mensagens de vocês, sobre insegurança, sobre medo de fazer alguma coisa, o que os outros vão pensar. E eu dividi em alguns tópicos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Decidi vir aqui partilhar com vocês sobre esse assunto, porque eu também lido com críticas. Críticas construtivas e outras destrutivas. Eu também lido com isso. Não é fácil, não é fácil. Ana, você não é fácil. Mas vocês mesmos me ensinam a lidar com isso. Preciso vir aqui agradecer e conversar com você que está passando por isso. Você que tem um sonho no coração, ou às vezes até nas coisas corriqueiras do dia a dia. Eu vou colocar essa roupa sobre o meu cabelo, como eu vou me portar, vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. E aí fica com aquele medão e não faz nada, né? Acaba até mesmo deixando de partilhar com os outros aquilo que você tem de riqueza, pôr medo do que os outros vão pensar, não é? Pois vocês mesmos me ajudam muito a lidar com isso. Porque na internet, ó, está cheio desse tipo de críticas destrutivas. Mas bora lá, bora falar sobre críticas agressivas. O primeiro ponto é filtrar essas críticas. Eu me lembro bem que eu estava falando com um irmão, um irmão que eu amo muito, sobre o trabalho de uma outra pessoa. E eu estava criticando esse trabalho da outra pessoa. E aí na hora ele já falou comigo assim, Ana, você consegue fazer melhor do que ele? Eu disse, não, não consigo. Ele falou, então não critique. Não está como deveria ser feito. Porém, se eu não consigo fazer melhor do que aquela pessoa, silencia. Isso foi um ensinamento para a minha vida, que eu tomei para a minha vida. Se é algo que eu não consigo fazer melhor do que o outro, que eu não consigo ajudar o outro, então não critico. Não falo, não me manifesto. Porque criticar, por criticar, não vai ajudar em nada. A gente precisa realmente se avaliar diante do esforço do outro. Ele pode não estar fazendo da melhor forma, mas você vai conseguir ajudar essa pessoa. Então você vai até essa pessoa para quê? Uma crítica construtiva, ela precisa te ajudar. Se ela não te ajuda, se não te dá caminhos de uma solução, de uma resposta para aquilo, não está te construindo em nada. Já fala, né? Crítica construtiva. É para construir. Se for para destruir, não adianta. Se o seu posicionamento vai ajudar de alguma forma aquela pessoa a crescer, beleza. Mas se não, não vale a pena. Algo que tem acontecido muito aqui na internet, nas redes sociais em geral, é aquele que te assiste com uma postura passiva-agressiva. Vamos supor, tu está com o cabelo... Eu passei por isso, viu? Está com o cabelo preto. Pintou o cabelo de preto. A pessoa te viu ali durante anos com o cabelo preto. Estou dando um exemplo, tá? E aí a pessoa não falou nada. Aí você foi lá e fez luzes no cabelo. Aí a pessoa vai e fala, poxa, eu gostava do cabelo preto. A pessoa não te disse, nossa, como é bonito o teu cabelo preto. Por que você pintou o cabelo? Estou dando um exemplo, né? A pessoa só sabe te criticar, não sabe te elogiar. Ela é passiva, ela fica ali assistindo no sofá de casa, né? Com as pernas cruzadas, não está fazendo nada. Mas ela é agressiva. E cada vez mais agressivos. Esse tipo de crítica, gente, não vale a pena ter crédito, não. Ela não tem crédito comigo, não. Se a pessoa não está te ajudando a construir algo, ela não está te ajudando. Aqui a gente se ajuda tanto, né? Aqui no canal, um ao outro. Tem uma dúvida, tem uma dificuldade. Eu também tenho. Vocês também me ajudam. Mas quando não vem para ajudar, para o crescimento, gente, não vale a pena considerar esse tipo de interação. Estou falando de mim, que estou aqui do outro lado da câmera, mas estou falando também para você aí na sua vida. Quero ver na vida. Outra coisa também é que o problema, ele precisa ser real. E a solução também. Algo que inquieta muito as pessoas nas redes sociais, nas mídias sociais em geral hoje, é que o problema é porque o outro não é igual a mim. Pois não somos, né? Deus não nos fez iguais. Porque não pensa como eu, porque não vive como eu, porque não faz igual a mim. Então está errado. Isso precisa ser abolido do nosso meio. Nós temos muito a aprender e a crescer uns com os outros. E se a gente fecha essa barreira, colocando ali críticas até mesmo agressivas contra o outro, que não é igual a mim, você acaba fechando a barreira de um crescimento, de um conhecimento. A gente precisa ter a nossa mente aberta. Nem tudo que o outro vive é para mim, porém não significa que está errado. Diante das situações, se pergunte eu consigo fazer melhor do que ele? Eu consigo fazer melhor do que ela? Eu consigo ajudar ele, ajudar ela? Porque só falar por falar mal do outro, isso já é ser pior do que o outro. Bora para o segundo tópico. Essa pessoa te conhece? Olha, é muito importante. Gente, como isso é importante. Se pergunta, quando você recebeu uma crítica, será que essa pessoa me conhece? Porque as pessoas acham que essa parte da vida, essa porcentagem mínima da vida que alguém mostra em uma rede social, seja aqui no canal, seja no perfil pessoal, as pessoas acham que isso é a vida toda da pessoa. Não significa que você conhece. As redes sociais proporcionam que você se sinta íntima daquela pessoa, íntima daquela pessoa. Porém, não significa que você o conhece. E não significa que o seu posicionamento esteja realmente baseado na vida daquela pessoa, porque você não conhece a vida daquela pessoa só porque você a conhece da rede social ou a conhece de longe. Aí a pessoa já vai criticando mesmo sem conhecer. Todo mundo acha que conhece todo mundo por causa da rede social, mas não é bem assim, não. Basta você se perguntar quanto tempo que a outra pessoa levou para digitar ali, para tecer aquela crítica contra você. Geralmente, gente, não é nem um segundo. A pessoa não passou nem um segundo. A pessoa olhou, reagiu e vrá, né? E as redes sociais, elas proporcionam que seja tudo muito rápido, né? Já viu, já saiu falando e tal, tal, tal. Mas quem faz esse filtro somos nós. Quem tem que fazer esse filtro é você na sua vida. Quanto tempo que essa pessoa passou analisando para poder me fazer uma crítica? Pergunta sobre isso. Quanto da minha vida que essa pessoa conhece para poder falar algo sobre a minha vida? Essa pessoa consegue me ajudar nessa situação? Porque tem situações onde, e aqui acontece isso, de eu parar para conversar com vocês, e realmente a visão é diferente e de alguma forma a gente pode nos unir, de alguma forma a gente pode se construir, a gente pode crescer, ajudar um ao outro a crescer. Mas na grande maioria das vezes, não é bem assim. E quem tem que fazer esse filtro é você. Senão você vai se desestabilizar por qualquer coisinha. Um outro ponto muito importante é a insegurança. O que os outros vão pensar de mim? Se eu chegar lá com aquela roupa, se eu chegar lá com aquela maquiagem, se eu chegar lá com aquele cabelo, se eu falar isso, se eu fizer aquilo, se eu for naquele lugar, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Se eu postar essa foto, se eu postar esse vídeo, se eu fizer esse story, se eu fizer... O que os outros vão pensar de mim? O tempo que as pessoas gastam pensando em você é muito menor do que o tempo que você julga ser. As pessoas não ficam tanto tempo, assim, pensando nas outras. A gente tem essa ideia, né, de que, nossa, as pessoas ficam me vigiando o tempo inteiro, as pessoas ficam me recriminando o tempo inteiro. Às vezes a gente acaba até levando isso pra Deus. Deus tá sempre ali como um carrasco, me vigiando, me espiando, pra ver se eu vou fazer alguma coisa de errado, né? Deus pensa em mim o tempo inteiro e pensa em mim com amor. Mas os outros não ficam pensando em nós o tempo todo. É o tempo, ó, de subir a sua postagem no Instagram. Sabe o que você vai passando? Tá, tá. Ou aqui no YouTube, vai passando? Tá, tá. Esse aqui tá bom, esse aqui não. Sabe? É esse tempo que a pessoa leva pensando em você. A pessoa pode até ter visto e ter sentido alguma coisa, ter pensado alguma coisa. Mas ela passou, já viu o outro de baixo, já viu o outro... Vai passando, vai passando. A pessoa não leva tanto tempo pensando em você. Você não é o centro dos pensamentos dos outros, sabe? A gente acaba entrando nessa nóia, né? Dessa insegurança tão grande, achando que as pessoas estão sempre olhando pra nós. E não é bem assim. Pensa bem que você também é assim com os outros. Você não fica o tempo inteiro pensando no que o outro tá fazendo, no que o outro tá vestindo, no que o outro tá falando. Você não fica assim o tempo inteiro. Pode ter até alguns minutos ali, você parou, alguns segundos, né? Hoje em dia são segundos. E a pessoa passou ali, naquele momento pensou, você viu uma postagem e pensou, nossa, essa menina postou essa blusa e tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco você já tá pensando em outra coisa, porque cada um também tem sua vida, gente, pra tocar em frente. Você precisa saber que as pessoas também têm a vida delas pra resolver, sabe? Elas não vivem de vigiar e de resolver sua vida, não. Quando a gente para pra pensar assim, a gente passa a viver com leveza. Viver com leveza nessa situação, nesses posicionamentos. Aí tudo vai sendo mais leve, tudo vai sendo mais tranquilo, primeiro, aqui dentro de nós. Outro ponto importante, você precisa focar nos seus objetivos. Presta atenção, foca nos seus objetivos. Objetivo de vida, objetivo de crescimento, crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento de quem você é, da pessoa que você é e que você quer ser, de algo que você quer, quero fazer uma faculdade, quero fazer uma viagem. Objetivos, gente. Nós precisamos ter foco. Quando a gente passa muito tempo pensando nos outros, a nossa vida estaciona também, sabe? Essa coisa de ficar muito tempo ali, só pensando e não sei o que, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? O Eto, que é cofundador aqui da Canção Nova, tem uma frase pra mim, olha, gente, é um lema de vida, água parada dá bicho. Grava isso pra tua vida, água parada dá bicho. Você fica muito tempo ali, parado e tal. Não, gente, a gente precisa ter foco na vida, senão a gente não chega em lugar nenhum. Ah, mas um objetivo é muito difícil. Mas comece a lutar, sabe? Tenha objetivos na sua vida, tenha algo que te preencha todos os dias, que você precise lutar, que você precise correr atrás. Nada nessa vida que não exige esforço, vale a pena. Se esforce por algo na sua vida também, cresça, sabe? Deus também tem propósitos de crescimento pra você. Então para um pouco de olhar, porque os outros vão pensar, tal, e ó, foco, foco, mantenha o foco em um crescimento, em algo a mais. Essa coisa de se importar demais com o que os outros estão pensando, acaba distraindo você de objetivos que seriam importantes de serem alcançados na sua vida também. Às vezes até são conquistas que vão fazer com que você seja melhor pro outro. Aquilo que o outro está te criticando hoje, se é uma crítica construtiva, é algo que você já pode crescer ali pra ajudar aquela pessoa, pra ajudar outras pessoas. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente também vai sendo capaz de ajudar as outras pessoas, e não só criticar. E o último ponto aqui dessa nossa reflexão é eu não sou perfeita. Diga comigo, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. Porque a gente acaba entrando nessa de que eu tenho que fazer tudo com perfeccionismo, eu tenho que ser perfeita em tudo, eu tenho que agradar todo mundo, isso é impossível. Você não vai conseguir. Deixa eu te dar essa notícia aqui, vou te dar de pertinho. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Jamais, você não vai conseguir. Então não tenha isso como uma meta de vida, sabe? Você não é perfeita, você não é perfeito. E isso é normal, gente, olha, isso é natural. Quando a gente entra nessa luta por perfeccionismo em nossas vidas, a gente se paralisa. Você se paralisa nos caminhos que você deveria trilhar. Então sai dessa. Às vezes uma pessoa te faz um elogio, aí você se apega àquele elogio. Aí a mesma pessoa que te elogiou, daqui a pouco está falando mal de você. A gente não pode fazer as coisas só esperando elogios. É bom quando a gente recebe elogios, é bom sim, mas a gente não pode fazer as coisas só para esperar o elogio do outro, sabe? Porque eles não são o nosso objetivo, eles não podem ser o nosso objetivo. A gente não vai viver sempre sendo elogiado pelos outros. O objetivo do meu trabalho não são os elogios. E eu também preciso melhorar. Eu também não sou perfeita. Eu posso crescer. Foram alguns pontos que eu separei para hoje aqui. Pode ser que você também tenha algo sobre isso para partilhar. Ah, Ana, eu lido com as críticas destrutivas dessa forma. Me diz aqui no comentário que eu também quero saber. se você não é inscrito aqui no canal, por quê, gente? Por quê? Se inscreve aqui, vai, se inscreve, ativa as notificações. Tem uma programação feita com muito carinho para você semanalmente por aqui. Está vindo lançamento aí em Pentecostes, tem um clipe novo que vai sair aqui no canal. Então já ativa as notificações para você não perder nada. Obrigada pelo privilégio da sua companhia. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.